A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos, estudando o livro Paulo Estevam, nós estamos estudando um capítulo muito importante, que é o capítulo décimo, que tem o título No Caminho de Damasco. E esse nosso programa, que leva o título Ensinamentos de Paulo de Tarso, porque nós precisamos aprender com esses ensinamentos. Esse é um momento importante, que acontece o fato na estrada de Damasco, quando ele tem a visão de Jesus, mas nós acompanhamos aqui que não foi apenas a visão, ele já estava fazendo uma reflexão, um autoconhecimento. O Saulo está neste processo de autoconhecimento. Ele já vem pensando, então, nesse instante da visão, ele cai em si, porque ele está com o solo fértil para este novo olhar, essa nova caminhada. Então, nesse momento, desse encontro, o Saulo compreendeu, desde o primeiro encontro com Estevam, forças profundas o compeliam a cada momento, e em qualquer parte, a meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. Então, neste momento, ele já fez essa recapitulação toda desses encontros, da vida mostrando para ele, da vida chamando ele, quantos chamamentos ele teve. Então, isso é uma coisa muito interessante. Nós estamos na página 179, e o Emmanuel descreve que o Saulo, sem que pudessem entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viram-no chorar mais copiosamente. E Saulo soluçava, ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno. Considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Doravante necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. A visão de Jesus ressuscitado, aos seus olhos mortais, renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Então, nesse instante, todas essas meditações que ele já estava fazendo, com esse encontro de Jesus, agora ele está mergulhando no seu próprio autoconhecimento. Certo, o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero, consagrado ao serviço da lei, e descera da sua glória estendendo-lhe as mãos divinas. Ele, Saulo, era a ovelha perdida, nos resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor amigo que se indenava fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. No ápice, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor. Então, o Emmanuel faz essa comparação da ovelha perdida, e Jesus carinhosamente indo fazer esse resgate. Como coloca aqui, o Saulo, ele tinha esse coração leal e sincero em relação à questão da religião, mas era uma fé cega, era uma fé baseada nas questões materiais da religião. Tanto que os Dez Mandamentos, um deles é não matar, e o que ele fez? Matava. Ele não tinha essa visão. Ele tinha uma fidelidade apenas da religião dele. Todos deveriam professar a religião dele, que era a religião certa na visão dele. Então, nesse momento, aqui, no ápice, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor. As lágrimas brotaram-lhe do coração amargurado como a linfa pura de uma fonte desconhecida. Ali mesmo, no santuário Augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Então, nessa entrega, é que não é uma entrega momentânea. Ele já vinha pensando, ele vinha amadurecendo essa ideia. Ele vinha pensando, poxa, todas as pessoas importantes para ele tinham uma ligação com Jesus. Tudo o que aconteceu na vida dele no último ano tinha a ver com Jesus. Então, ele já vinha fazendo essas reflexões. Não é a visão que muda ele. É todo um conjunto de pensamentos, de ideias, de reflexões. E recordou, de súbito, as provações rígidas e dolorosas. A ideia de um lar morrera com Abigail. Sentia-se só e acabrunhado. Doravante, porém, entregar-se-ia ao Cristo como simples escravo do seu amor. Nesse momento, ele compreende, Estevam, Ele compreende a alegria de viver e a alegria de servir dos homens do caminho, da casa do caminho. Ele compreende a leveza da Abigail, da maturidade emocional, psicológica e espiritual da Abigail. Então, neste momento, essas pessoas que são importantes para ele, Ele consegue compreendê-las e enxergá-las, enxergar nelas as orientações do Cristo. Orientações tais que deixavam essas pessoas num nível de paz, de tranquilidade, as quais ele sempre quis desde criança e nunca conseguiu. E agora ele entende o motivo disso. E tudo envidaria para provar-lhe que sabia compreender o seu sacrifício, amparando-o na senda escura das iniquidades humanas, naquele instante decisivo do seu destino. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez a lhe mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua profissão de fé. Então, esse choro dele, imagina todo o orgulho dele, toda a vaidade dele, ele nunca ter chorado dessa maneira, é aquele choro de lavou a alma, de realmente compreender a sua pequenez enquanto homem vaidoso ranzinza e vislumbrar algo muito maior. E aí ele faz a famosa pergunta, Senhor, que quereis que eu faça? E nesse momento Emmanuel escreve assim, Aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostras de sua nobreza e lealdade. Encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para serví-lo na renovação de seus esforços de homem, entregando-se-lhe de alma e corpo como se fora ínfimo servo. Interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. Lembra que na religião dele, o que era importante para ele era o cargo, e ele fazia qualquer coisa para atingir aquele cargo. Mesmo atingindo o cargo, mesmo feito tudo o que ele achava, ele não conseguiu a paz interior. E Abigail, os cristãos, o Estevão, todos tinham essa paz que ele não tinha. Então, neste momento, ele também viu que não importa o cargo, o que importa é o sentimento. E que esse sentimento de entrega, ele jamais seria feliz, porque ele estava cheio de vaidade, cheio de orgulho. E agora que ele se esvazia disso tudo e se torna humilde, aí sim, ele consegue mostrar, como diz aqui, mostras de sua nobreza e lealdade. E aí, o Emmanuel escreve aqui, que é justamente esse objetivo do trabalho de Jesus. O Emmanuel escreve, Levanta-te, Saulo, Entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Olha a profundidade do que Emmanuel escreve, porque o que ele escreve é o objetivo. Nós, espíritas, cristãos, O objetivo do trabalho é esse aqui, olha. Jesus olhou para ele amorosamente, dando-lhe a entender, olha só, a necessidade de as pessoas se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos, no amor universal. Se o nosso trabalho não for um trabalho para edificação de todos, nós estamos na contramão de Jesus. Nós, espíritas, precisamos fazer trabalhos, os trabalhos sociais, o trabalho de divulgação da doutrina, que esse trabalho, o resultado dele, seja a edificação de todos, no amor universal. Porque quando nós nos dedicamos a isso, nós vamos melhorando, nós vamos evoluindo, e nós vamos provocando e promovendo a evolução das pessoas que estão à nossa volta. Então, este é que é o objetivo do trabalho. Então, nós temos que sempre fazer esse questionamento. O trabalho que eu desenvolvo, ele promove alguém ao bem, a maturidade psicológica e espiritual, eu estou promovendo, o meu trabalho está promovendo as pessoas, as famílias, ou está apenas acomodando? Nós precisamos ver essa questão. E o Emmanuel continua, que nesse momento, Saulo não mais percebeu o vulto amorável, guardando a impressão de estar mergulhado num mar de sombras. Prosternado, continuava chorando, causando piedade aos companheiros. Esfregou os olhos, como se desejasse rasgar o véu que lhe obscurecia a vista, mas só conseguia tatear no seio das trevas densas. Aos poucos, começou a perceber a presença dos amigos, que pareciam comentar a situação. Um falava, Afinal, Jacó, o que faremos agora? E o outro dizia, Acho bom enviarmos Jonas a Damasco, requisitando providências imediatas. E o outro falava, Mas o que se teria passado? E o outro diz, Não sei bem. A princípio, notei intensa luz nos céus, e logo em seguida, ouvi que ele pedia socorro. Nem teve tempo de atender, porque no mesmo instante, ele caiu do animal, sem poder esperar qualquer recurso. E o Demétrio, ele fala assim, que é um dos que estavam viajando com ele. O que me preocupa, é esse diálogo com as sombras, com quem conversava ele. Se lhe escutamos a voz, e não vemos ninguém, que se passará aqui, nesta hora, sem que possamos compreender. E o Jacó respondeu, Mas não percebes que o chefe está em delírio? As grandes viagens com o sol causticante, costumam abater as organizações mais resistentes. Além disso, como vimos desde amanhã, ele parece acabrunhado e doente. Não se alimentou, enfraqueceu-se com os esforços destes dias tão longos, que vimos atravessando desde Jerusalém, com grande sacrifício. Ao meu ver, trata-se de um desses casos de febre, que atacam repentinamente no deserto. Isso é interessante para realmente constatar como essas pessoas do grupo, elas não estavam na mesma vibração que ele. Por quê? Porque ele estava fazendo uma reflexão íntima. Ele estava profundamente voltado para o íntimo, num desejo muito grande de evolução. E os outros não estavam ali acompanhando ele, apenas acompanhando em vibrações diferentes. Por isso, que eles não conseguiam entender o que estava se passando naquele momento. E aí ele disse que o velho Jonas, no entanto, de olhos arregalados, fixava o rabino soluçante, com grande admiração. Depois de ouvir a opinião dos companheiros, falou receoso, como se temesse ofender alguma entidade desconhecida. E ele diz, Tenho grande experiência destas marchas com o sol apino. Gastei a mocidade conduzindo camelos através dos desertos da Arábia. Mas nunca vi um doente nesses lugares, com estas características. A febre dos que caem extenuados no caminho, não se manifesta com delírio e com lágrimas. É uma coisa interessante, né? Porque o delírio, qualquer um pode ter. Mas ele estava ali com emoção. Essas lágrimas eram de emoção. Ele não estava tendo uma visão de alucinação. Ele estava tendo uma vivência onde toda a emoção dele estava ali. É interessante que muitos casos que são tidos como esquizofrenia, tem até um caso que o Divaldo conta, que ele tinha um dos filhos dele, que estava no processo de obsessão muito forte, e foi levado para o médico. O Divaldo não estava. E o médico queria interná-lo, um tratamento de choque e tudo mais. E o Divaldo, quando soube que o rapaz estava no hospital, foi lá e falou, olha, não, ele não é esquizofrênico, não. Ele está num caso de obsessão. E o médico falava que não, que era esquizofrenia. O Divaldo falou que não. Pode perceber. As pessoas que ele fala, que está vendo, têm nome e têm endereço. São pessoas que já desencarnaram. Pode até ser comprovado. Então, isto distingue de uma alucinação. Certo? Quando a pessoa vê um espírito que dá o nome, diz onde morava, como morreu, e é checado isso, e conversa com ele, isso não é uma alucinação. Isso é um processo mediúnico. Então, como essas lágrimas aqui, não é apenas um delírio, porque realmente há o delírio da febre, há o delírio de quem passa por esse calor do deserto. Mas, é apenas um delírio. Não existe o envolvimento da emoção. E ele conta que o enfermo cai abatido, sem reações. Aqui, porém, observamos o Saulo como se estivesse a conversar com um homem invisível para nós. Reluto em aceitar essa hipótese. Mas estou desconfiado de que, em tudo isso, haja sinal dos sortilégios do caminho. Os seguidores do carpinteiro sabem processos mágicos que estamos longe de compreender. Então, ele já sabe que o pessoal faz cura, que conversa com os mortos. Então, ele já está atribuindo aos homens do caminho. Uma vez que essa caravana saiu justamente em busca do Ananias, em busca de pegar mais uma pessoa do caminho. Então, ele está fazendo essa observação aí. E aí, ele diz, não ignoramos que o doutor se consagrou à tarefa de persegui-los onde se encontrem. Quem sabe planejaram contra ele alguma vingança cruel. Ofereci-me para a vida damasco a fim de fugir dos meus parentes que parecem seduzidos por essas doutrinas novas. Onde já se viu curar a cegueira de alguém com a simples imposição das mãos. Entretanto, meu irmão curou-se com o famoso Simão Pedro. Só a feitiçaria, a meu ver, esclarecerá essas coisas. Vendo tantos fatos misteriosos em minha própria casa, tive medo de Satanás e fugir. Então, é interessante, né, que ele faz essa associação de Satanás, do demônio, das coisas ruins, mas, da feitiçaria, mas, veja, o que é uma fé cega? Associado a uma cura, associado ao alívio, associado ao acolhimento. Esta é a fé cega, né? Ao invés de ele avaliar, fazer a avaliação das consequências, ele está fazendo a avaliação de algo que ele não consegue raciocinar. Então, o Emmanuel escreve que, recolhido em si próprio, né, está falando de Saulo, surpreendido no meio das trevas densas que o envolvia, Saulo escutou os comentários dos amigos, experimentando grande abatimento, como se voltasse exausto e cego de uma imensa derrota. Então, aqui é onde o Saulo realmente muda. Limpando as lágrimas, chamou um deles com profunda humildade. acudiram todos solicitamente. O que aconteceu? Perguntou Jacó. Estamos aflitos por vossa causa. Estás doente, Senhor? Providenciaremos o que julgar desnecessário. Saulo fez um gesto triste e acrescentou, estou cego. É interessante nesse momento que ele fala que ele está cego, mas é o primeiro momento da vida dele que ele mais enxerga. Por quê? Porque neste momento ele se enxergou como ele era. Nesse momento ele enxergou onde ele queria agir. O que que ele quer da vida. Esta é a primeira vez que ele vê a si próprio e é representado por essa cegueira material. Ele está tão voltado olhando para si que ele está cego materialmente. Ele não consegue enxergar. E aí fala o que que aconteceu? E ele falou eu vi Jesus Nazareno. Então fica esse grande ensinamento para todos nós. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima. Com Berinice Lima. Com Berinice Lima.